Mãe, eu vou-me embora A hora chegou, deixo a senhora aqui Vou contra meu gosto, mas eu vou Um dia eu volto para lhe buscar Vou lhe fazer o pedido Lembrando de mim, não precisa chorar Vou partir, mas lembrarei De escrever uma cartinha, pois não vou aguentar Ficar tanto tempo sem poder lhe falar Que seja ao menos por cada Mas com a senhora eu vou conversar Ande logo, mãe O carro já vai sair Fique na porta e só entre Quando na estrada eu sumir Ao ouvir a cozinha Num adeus que é meu Reze, mamãe, peça a Deus Felicidade para o filho seu Garimpa, garimpeiro, vamos garimpar Garimpa, garimpeiro, vamos garimpar Garimpa, garimpeiro, vamos garimpar Garimpa, garimpeiro, vamos garimpar Garimpeiro sonhador Garimpeiro infinitente O fracasso não abate Tua fibra é de valente Garimpeiro sem fortuna Garimpeiro sem amores Seja sempre teu possoro Teus irmãos e os trovadores Garimpa, garimpeiro, vamos garimpar Garimpa, garimpeiro, vamos garimpar Garimpa, garimpeiro, vamos garimpar Garimpa, garimpeiro, vamos garimpar O teu sonho todo em ouro Nunca está ao teu alcance Nesta busca o teu tesouro É pequena a tua chance Teus irmãos e os trovadores Também tem a tua sina Seus romances, seus amores Sempre estão na outra esquina Garimpa, garimpeiro, vamos garimpar 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 Garimpeiro sonhador, garimpeiro impenitente O fracasso não abate, tua fibra é de valente Garimpeiro sem fortuna, garimpeiro sem amores Seja sempre teu consolo, teus irmãos extravadores Garimpa, garimpeiro, vamos garimpar Garimpa, garimpeiro, vamos garimpar Garimpa, garimpeiro, vamos garimpar Garimpa, garimpeiro, vamos garimpar No teu sonho todo em ouro, nunca está ao teu alcance Nesta busca o teu tesouro, é pequena a tua chance Teus irmãos extravadores têm também a tua sina Seus romances, seus amores, sempre estão na outra esquina Garimpa, garimpeiro, vamos garimpar Garimpa, garimpeiro, vamos garimpar Garimpa, garimpeiro, vamos garimpar Garimpa, garimpeiro, vamos garimpar Saiote não, saiote não Homem de saiote, meu amigo, essa não Saiote não, saiote não Homem de saiote é de moralização O homem pode andar todo apertado, cabeludo, assanhado Que eu não digo nada não De tanta gente ver a coisa diferente Acaba achando que é decente e muda a pele e opinião Eu só não acho que a moda do saiote Nem homem, nem rapazote tenha coragem de usar Aí cê trote vou ficar de camarote Homem que usar saiote vai dar muito o que falar Vai 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 Saiote não, saiote não Homem de saiote, meu amigo, essa não Saiote não, saiote não Homem de saiote é desmoralização O homem hoje anda de unha pintada Calça justa, apertada, blusa de estampadão Até bermuda que também está na moda A gente já nem se incomoda, coisa da evolução Mas essa moda do saiote Acredite que pra tudo tem limite Isso não vigora não Aí se a trota e vou ficar de camarote Homem que usa saiote vai servir de mangação Vai, 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 vai servir de mangação Vai, 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 vai servir de mangação Vai, 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 vai servir de mangação Vai, vai, vai servir de gozação Cantei Cantei que quase branca a boca Toquei Que a sanfona ficou roca E andei Cantei nos quatro cantos do Brasil E rezei Só de oração foi quase mil Pra ver meu sertão ser ajudado Pra ter nossos filhos educados E agora eu já posso descansar Meu nordeste Fale a Deus Cantei que quase branca a boca Toquei E a sanfona E a sanfona ficou roca E andei Cantei nos quatro cantos do Brasil E rezei Só de oração foi quase mil Só de oração foi quase mil Cantei nos quatro cantos do Brasil Cantei nos quatro cantos do Brasil Veja-se, quanta lanterna acesa, vê a natureza em beleza ao sertão, veja-se, então pra que fazer tamanha confusão? Se tem fogueira acesa, pode ter certeza, a noite é de São João, por quê? É São João, a noite é de São João, alegria no meu coração, é São João, ainda é São João, não adianta fazer confusão, por quê? É São João, a noite é de São João, alegria no meu coração, é São João, ainda é São João, não adianta fazer confusão, Não vê balão no ar, veja-se, tem quanto foguetão, veja-se, quanta lanterna acesa, vê a natureza em beleza ao sertão, veja-se, então pra que fazer tamanha confusão? Se tem fogueira acesa, pode ter certeza, a noite é de São João A festa vai ser boa lá na casa do João, com o Beto na sanfona e o Tadeu no violão, que tal tá enfeitado com balões e bandeiras, quem quiser tomar um trago é só pedir nas barraquinhas, alegria, pessoa, A festa não começa sempre, não tem hora de acabar A festa não começa sempre, não tem hora de acabar Os cabra vão chegando e vão parando no portão, pra deixar o nome escrito, tem sorteio de um balão, quem for o premiado vai dançar com a Rosinha, que o povo da fazenda escolheu como rainha A alegria, pessoa, Deus não começa sempre, não tem hora de acabar A alegria, pessoa, Deus não começa sempre, não tem hora de acabar A festa vai ser boa lá na casa do João, com o Beto na sanfona e o Tadeu no violão, que tal tá enfeitado com balões e bandeiras, quem quiser tomar um trago é só pedir nas barraquinhas A alegria, pessoa, alegria, pessoa, Deus não começa sempre, não tem hora de acabar A alegria, pessoa, Deus não começa sempre, não tem hora de acabar A alegria, pessoa, 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 a alegria, pessoa O nordestino hoje é homem diferente Dos velhos tempos do cangaço lampião Deixou de lado uma mania de valente Pois o progresso mudou tudo, meu irmão Ele só fala no conflito do oriente O homem lá na lua foi grande admiração É a nova mentalidade Que trouxe a televisão É a nova mentalidade Que trouxe a televisão Lá todo mundo está informado muito bem Do que acontece com os artistas por aí E batem palmas quando no vidro aparece O Blota Júnior, o Chacrinha e a Bibi Afirmam todos que o Brasil vence no México E que a taça vem com pele e tostão Chamam até Jota Silvestre O príncipe da televisão Chamam até Jota Silvestre O príncipe da televisão E as mocinhas que viviam nas janelas Hoje é só novelas e revistas e quadrinhos Vivo sonhando com o Beto Roquefeller, o Claudio Marzo Nino Italianinho Meu sertão lendário de tristezas, hoje é certeza de progresso e alegria Só se vê a rapaziada, comigo a Doutor Maria Só se vê a rapaziada, comigo a Doutor Maria Minha canção nordestina Sem tristeza e amargor Vem louvar a Carolina, Tropicália e Xangô O chote, baião e chachado, violeiro e cantador Eu canto com todo agrado E louvo com todo amor Ai, nordeste guerreiro De luar em profissão Ai, nordeste pioneiro De lutas, de tradição, em evolução Paulo Afonso foi um sonho Teu progresso fez mudança Vem aí, boa esperança Para o resto iluminar Piauí e maranhão Já são temas Pra cantar Pra cantar Pronto meu roçado Danço meu chachado Jogê e maranhão Tá jogue meu sertão Tá jubaiadeiro Sante cangaceiro Forte, foi lampião Terra de história Que a laura O maia deu glória Terra de nascer Terra de cunhê Terra promissão Terra de nascê Terra de cunhê Terra promissão Ai, na frente guerreiro, de luar e profissão Ai, na frente pioneiro, de lutas, de tradição, revolução Eu tô, eu tô, eu tô cheirando na brasa Eu tô, eu tô, eu tô cheirando na brasa Sou velho doido, toco tudo que vier Na praia do canga pé, tomo banho, tomo sol Sou bem aceito entre a rapaziada, coelho, jogo pelada Bato pronto e dou lençol Eu só não gosto é do tarde fresco-bol Eu tô, eu tô, eu tô cheirando na brasa Eu tô, eu tô, eu tô cheirando na brasa Maruviana, quando fala, está falado É sujeito respeitado, o esporte é o maior Igual a ele, também penso e procedo Sempre me levando cedo pra jogar meu futebol Eu só não gosto é do tarde fresco-bol Eu tô, eu tô, eu tô cheirando na brasa Eu tô, eu tô, eu tô cheirando na brasa Se a noitinha vejo as turmas animada Eu topo qualquer parada só pra ver no que vai dar Jogando dama, dominó, sete e meio Nunca faço papo é feio, não sou cabra de farol Eu só não gosto é do tarde fresco-bol Eu tô, eu tô, eu tô cheirando na brasa Eu tô, eu tô, eu tô cheirando na brasa Certo jogo, de dana Quem for meu amigo não chama pra jogar certo jogo não Fresco-bol, buraco, butão, ou não Minha desculpa, seu Chico Anísio Mas jogar butão, não é comigo não Baxi! Sait, boda, sait, é! Boca me forno, forno, tirando o bolo, bolo Jacarandata, onde eu mandava E se não for, e se não for, a glória Remão, remão, quem me trouxer primeiro A chinela da rosinha Remão, remão, quem me trouxer primeiro Um cordão e uma folhinha Remão, remão, quem me trouxer primeiro Uma pedra bem branquinha Boca me forno, forno, tirando o bolo, bolo Jacarandata, onde eu mandava, bolo E se não for, a glória Remão, remão, quem me trouxer primeiro Alguma estrela do céu Uma rosa bem vermelha e um anel Um cajá do tamanho de um melão Um elefante que caiba em minha mão Tamarino doce como mel A padura amarga como o fel Uma coruja, que seja bem bonita Um bastão de marmelo E uma fita Boca de forno, forno, tirando o bolo, bolo Jacarandata, onde eu mandava E se não for, apanha E a criançada sonhando Vai o mundo avessando Vai crescendo descobrindo Vai perdendo o sonho lindo Remão, remão, quem me trouxer felicidade Quem me trouxer alegria de verdade E a gente não traz e fica na mão Remão, remão, vida tem manha Quem não trouxer apanha Boca de forno, forno, tirando o bolo, bolo Jacarandata, onde eu mandava Boca de forno, forno, tirando o bolo, bolo Jacarandata, onde eu mandava Boca de forno, forno, tirando o bolo Jacarandata, onde eu mandava Boca de forno, tirando o bolo Você casou todo mundo Com quem foi no Rio Solteiro Casou Mariano com Maria Não durou nem oito dias Cada qual foi pra seu lado Coitado, uma nena dava em ouro Hoje o leite bebe é soro Região de corda furada e queimada Santo Antônio Ai, ai, cantando em casa besteira, você casou todo mundo, o que foi morrer solteiro. E eu, que rezei tanta novena, lhe pedindo uma morena pra ser dona do meu lar. Não pode deixar, acho que casa é tarde, quando a barba do outro arde, eu boto a minha pra fora ou me coar. Ai, ai, cantando em casa besteira, você casou todo mundo, o que foi morrer solteiro. Ai, ai, cantando em casa besteira, você casou todo mundo, o que foi morrer solteiro. Casou o mariano com o maria, não durou nem oito dias, cada copo foi pra seu lado. Pois caso, uma nena dava em ouro, hoje o leite que bebe é soro, seja onde corta furado e queimado. Ai, ai, cantando em casa besteira, você casou todo mundo, o que foi morrer solteiro. E eu, que rezei tanta novena, lhe pedindo uma morena pra ser dona do meu lar. Não pode deixar, acho que casa é tarde, quando a barba do outro arde, eu boto a minha pra fora ou me coar. Ai, ai, cantando em casa besteira, você casou todo mundo. O dia vem raiando, só tem cinza na fogueira Cada um pra sua casa, acabou-se a brincadeira O dia vem raiando, só tem cinza na fogueira Cada um pra sua casa, acabou-se a brincadeira São Flamengo, pare o pole que já é segunda-feira Comer a canjica toda, pera o sumi, salquentão Só tem garrafa vazia pelos cantos do salão Comer a canjica toda, pera o sumi, salquentão Só tem garrafa vazia pelos cantos do salão E os bebos penitentes procurando confusão A mulher que veio comigo agarrou-se com o toinho E a sua companheira se mandou com o dominguinho A mulher que veio comigo agarrou-se com o toinho E a sua companheira se mandou com o dominguinho Só sendo mesmo a praga da mulher do meu vizinho La 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 la...